De acordo com o relato de populares, a mulher acordou agressiva e xingava todos ao redor, inclusive uma senhora que estava grávida. A polícia militar e o SAMU foram acionados. O Roberto Maia foi lá e traz mais informações para a gente, está todo mundo curioso para ver. Olá a todos os telespectadores da TV Guanaré, acompanhando aqui o plantão da polícia civil. E olha só, tivemos aí um flagrante, podemos dizer assim, que foi registrado já na noite desta sexta-feira. A polícia militar foi chamada para uma ocorrência ali já na MA, que dá acesso ao Balneário Veneza, depois da ponte, e também o SAMU, que foi designado até esta ocorrência. A primeira informação que nós recebemos é que era uma briga de familiar, de casal. Mas chegando no local, as informações que nós nos deparamos, de populares, que foram repassadas também para a polícia, é que uma mulher foi jogada fora de um veículo. Esta mulher foi identificada como Fernanda Gomes da Silva, aqui na delegacia, nesta noite. Ela estava em um veículo que, segundo as informações preliminares, estava nesse veículo ela e mais duas pessoas. A partir do momento que ela foi jogada fora do veículo, algumas pessoas ali, vizinhos próximos, tentaram ajudá-la, ela, nas margens ali da MA, depois da ponte ali que dá acesso ao Balneário Veneza. Só que, a partir do momento em que o SAMU chegou primeiro e depois a polícia, ela ficou alguns segundos ali desacordada, ela acordou e aí começou a agredir algumas pessoas ali, a xingar, jogar pedra nas pessoas, informações que as pessoas relataram para a polícia e para a gente. E ela foi apresentada aqui na Polícia Civil. Nós tentamos falar com a guarnição de serviço, mas ninguém quis gravar a entrevista, né? E entramos em contato com o segundo BPM da Polícia Militar e nos informaram que, aqui na delegacia, foi simplesmente feito aí um boletim informativo, né? Dando conta dessa situação. Ela estava muito aqui, transtornada, não quis falar, dar mais detalhes sobre esta ocorrência, né? E depois foi liberada, levada para a sua casa, como você pode ver nessas imagens que foram registradas aqui pela nossa equipe, pelo Carlos Sérgio, o momento que ela sai aqui da delegacia, nessa viatura, para ser levada até a sua casa. Agora, é uma história muito estranha, né? Para onde ela ia? Quem eram essas pessoas que estavam no veículo? Sabemos que o alto índice de violência contra a mulher cresce bastante. Semana passada saímos aí dos 16 dias de ativismo da violência contra a mulher. E aí, hoje, se deparamos com esse fato, né? É inédito, podemos dizer assim, inusitado, porque toda noite, nos casos de polícia, acontece uma mulher ser jogada dentro do veículo para fora. E ela chega aqui, não dá muitos detalhes para a polícia, né? Resistência de não passar essas informações e nem disse nada, coisa com coisa. Então, o plantão da polícia foi esse registro aí que aconteceu nesta noite. Com as imagens de Carlos Sérgio, Roberto Maia, para a TV Guanaré.